Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos que você sempre sonhou? Assim como eu faço e todos os desenhantes profissionais, clique hoje mesmo no primeiro link da descrição e descubra o método rápido e simples. Fala galera do meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje iremos desenhar o Vegeta e o Goku passo a passo na versão SHIB. Se gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, dê a ajuda do canal a bater em 5 mil inscritos. Como vocês me acompanham e sabem, sempre já tá lendo conteúdo, passo a passo, tutorial, sempre ensinando, e sem cobrar nada, sempre trago brincas, né, escuto o que vocês me pedem. Então dá essa força pro canal, é isso aí. Valeu e fiquem com o vídeo. Então galera, mais um passo a passo, como já foi anunciado. Hoje ele falou do Goku e do Vegeta, na versão SHIB. Aí já marquei o meio da folha. Iremos começar fazendo o esqueleto do personagem. Então começa fazendo um círculo, assim como eu fiz, pra fazer a cabeça dele. Essa daí vai ser o do Goku. E na hora de fazer o esqueleto, né, que é o esforço, o roxo e o do corpo, ele demorar mais um pouco. E na hora de desenhar, de colocar as partes, né, o olho, a cabeça, o cabelo, ele acelerar um pouco mais pra o vídeo não ficar muito grande. Como vocês podem ver, eu já fiz a linha do olho, que é aquela que já tá quase no meio do círculo, só que ela tá um pouco inclinada. Mais abaixo eu fiz a linha de baixo do olho. E como é uma versão SHIB, ele tem um olho muito grande. Ali já fiz o ombro, como vocês podem ver, né, do outro lado do mesmo jeito. O braço e já a mão. Do outro lado também do mesmo jeito. Como é a versão SHIB, o corpo é bem pequenininho, né, bem desproporcional mesmo. Ali como vocês podem ver, vai ser o quadril dele, quando eu fiz aquela linha curvada. Depois eu puxei a linha da perna, puxei ela pra dentro e a outra mais esticada. Pause aí, faça o Goku, depois ele vai fazer o esqueleto do Vegeta. Da mesma forma do Goku, ele vai fazer o Vegeta, só que ele vai tá pro outro lado, né, então ele vai, vai tá de meu perfil pro outro lado do desenho. Então você vai inverter o processo, né. Aí eu fiz o círculo, peguei aquela linha que geralmente fica no meio do círculo e só fiz ela mais curvada. Aí eu fiz a linha do olho, da mesma forma da do Goku. O olho do Vegeta nessa referência tá um pouco menor, então, como vocês podem ver, também coloquei menor. E já fiz a parte do tamanho do rosto dele, assim como eu fiz com o Goku. Agora fazendo já o esboço, o esqueleto, né, aí vai ficar o ombro. Aqui o braço e a mão. Né, onde tem essa bolinha, é onde fica as articulações, vamos dizer assim, né, o ombro, o antebraço e as mãos. Ali já fazendo a parte das pernas, né, pause também nessa hora e depois a gente continua. Então aí o esqueleto já tá pronto, iremos pra parte do desenho mesmo. Ali, como vocês podem ver, eu não saí da linha, né, então esse olho ele vai ficar bem próximo da linha. O outro vai ficar maior porque tá de meio perfil e logo assim eu fiz a sobrancelha. Nesse caso estiver muito rápido, nessa parte desacelere um pouco o vídeo, né, pra até ajudar. E como vocês podem ver, né, é bem próximo do círculo, né, quase o tamanho do círculo, formar o formato do rosto. Aí já fiz aí uma franja do cabelo do Goku. Então você vê que o círculo só fez aquela, quase um círculo, só fez puxar aquela dobrinha ali da bochecha, né, pra terminar. Agora aí já faz na parte do cabelo, né, então fiz essa parte da franja aí, já fui fazendo a outra. O cabelo do Goku, como vocês podem perceber, ele vai aumentando e esticando. É três, né, quando chega no terceiro, praticamente do mesmo tamanho, você estica e faz essa bolinha. Que é onde vai ficar o crânio, né, o limite do crânio do Goku. Ali já fiz a parte da roupa, mesmo dentro do esqueleto, como vocês podem ver, né, por isso que serve o esqueleto. Pra ajudar, já fiz o braço e as mãos. Aí puxei aí a outra parte da roupa, até na linha do outro ombro, né, mais ou menos. Então o esqueleto, ele ajuda nisso a você se posicionar bem na hora de fazer o desenho, pra ficar bem proporcional. Feito isso, né, já fiz a roupa, agora vamos pra terminar aí o cabelo e depois fazer a parte de baixo. Que é só você seguir o esqueleto também que você fez, que não vai ter erro. Aí vai o joelho, depois puxa a perna. Puxei a outra, já fiz. E agora só fazer os pés. É bem simples. Já tá feito o nosso Goku. Como eu disse, desacelere um pouco. Vá fazendo por partes. Agora já fazendo o olho do Vedita da mesma forma como o do Goku. Esse olho vai ser o menor, porque vai estar mais escondido, vai estar do lado mais escondido do roxo. E o outro olho dele vai estar maior, como vocês podem ver. Aí já fazendo também do mesmo jeito do do Goku, né, o roxo. Praticamente é uma bolinha, você só vai definir alguns traços, né, pra fazer o roxo. Na versão Shib, né, claro. Como vocês sabem, o Vedita tem uma testa bem grande, né. Só aquela parte de cabelo entrando um pouco mesmo no meio, como vocês podem observar. E aí já comecei a fazer o rechamento do cabelo. Fiz a outra orelha, bem escondida, comparado a outra. E fui fazendo o rechamento do cabelo dele. É, o cabelo do Vedita é como se fosse, nessa referência, como se tivesse uma bolinha de chama, né, vamos dizer assim. E vai começando, depois aumenta e depois diminui. Vocês podem até observar. Feito o cabelo dele, né, agora vamos pra parte do corpo. Onde eu fiz a linha dos ombros, como vocês podem ver, tudo bem definido. E aí tá o ombro aí, depois vamos para o braço e para a mão. Não é bem simples. Acho muito fácil esse desenho Shib, né. Então, mesmo que você tenha dificuldade, no começo, com o tempo você vai começar a pegar o jeito, né. E isso vai ajudar até você se situar quando for fazendo a versão normal mesmo. Porque você vai começar a fazer o esqueleto, vai pegar a proporção, perspectiva. Tudo isso é importante na hora de fazer o seu desenho. Aí vai ficar o outro braço dele, como eu disse, mais escondido, porque essa parte do corpo dele tá mais escondido. E aí, pra finalizar, né, as duas pernas. E agora vamos para a Speed Art. E aí, pra finalizar. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal